Vamos dar uma pausa no setor policial e vamos agora para os nossos destaques do portal RCN67. Já está aqui dividindo a tela comigo ela, Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Vamos falar de dengue. Bom dia, Israel. Isso mesmo, já saiu mais um boletim falando dos casos de dengue dessas primeiras semanas do mês de janeiro. Então, a nossa matéria está no portal de notícias RCN67 e Três Lagoas registrou 36 casos suspeitos de dengue nesta semana. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. Então, de todos os casos notificados, suspeitos, que foram esses 36, nenhum deles deu positivo ainda e seis casos com resultado negativo. O número que contabiliza o total de casos notificados, confirmados e descartados até o momento, já neste ano, chega a 132. Então, muitos casos notificados aí, a gente ainda nem terminou janeiro e já está com este número alto no nosso boletim. Os principais focos do mosquito na região foram em depósitos móveis, com vasos de plantas ou objetos que acumulam água, além de lixo descartado irregularmente, pneus e em locais naturais, como em troco de árvores e outros tipos de vegetação. A gente sempre traz esse alerta da dengue, inclusive a Prefeitura disponibiliza aí um mutirão da limpeza que está a cada 15 dias em vários bairros aqui de Três Lagoas, justamente para o pessoal fazer esse descarte correto do lixo e evitar a proliferação do mosquito da dengue, Israel. Tá certo, Bia, está aí um destaque do portal RCN67 falando, né gente? É, meu Deus do céu, todo dia, viu Bia? Todo dia a gente fala, cuidado, tem que estar aí. E esse clima, ó, bem favorável para a proliferação. Chuva, calor, abafado, tudo que o mosquito Aedes aegypti gosta, não é mesmo? Bom, mudar de assunto, vamos falar de vida na praça? Isso mesmo, Israel. A gente vai falar agora de cultura. Então, todo sábado a gente tem o Projeto Vida na Praça aqui em Três Lagoas e os moradores do bairro Nova Ipanema e região que terá esse laser garantido aí com atividades esportivas, culturais e apresentações artísticas nesse sábado, dia 21. É a partir das 16 horas, então vai acontecer a primeira etapa aí do Projeto Vida na Praça deste ano de 2023. chega proporcionando animação e bom aproveitamento das praças de cada bairro de Três Lagoas. O projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas com praças de alimentação, barracas de exposição e venda de diversos produtos e peças produzidas pelos nossos artesãos. Nessa edição, a animação fica por conta do grupo de pagode Meu Pagode é Massa. Então, aí, para o pessoal que mora no bairro Nova Ipanema, em aquela região ali, vai poder estar aproveitando, já tem um divertimento garantido para este sábado a partir das 4 horas da tarde, Israel. Muito bem, dona Mária, agora a pergunta que fica. Dona Bia. Partiu? Partiu, você vai comigo? Partiu, curtiu o pagodinho? Claro, meu nome é pronto, já estou indo. Já está, olha Bia, nossa paleta de cores, né, eu ia falar que as nossas cores estão bem semelhantes, mas eu já fui já advertido que é paleta de cores. Mulher, vou te falar, é melhor não discutir, mas estamos bem parecidos, viu? A gente sempre está combinando mesmo sem combinar, não é mesmo, Israel? É a sintonia. Fica na redação, né? Passe algumas horas na redação que logo vocês entenderão o porquê de tudo isso. Bia, obrigado pela sua participação e amanhã você volta trazendo mais destaques do nosso portal rcn67.com.br Até amanhã, Israel, obrigado e bom dia. Tá aí, então, a Beatriz Benedetti.